Vamos lá pra frente? Olha, gente, há quase 10 dias, uma mulher de 60 anos que estava na garupa de uma moto, por aplicativo, morreu após a moto se chocar com outro veículo. Esse acidente aconteceu no bairro Antônio Bezerra. Até agora, ninguém foi responsabilizado pela morte de Clara Maria, né? O pedido da família agora é um só. Justiça! Tá. Maristela Glauci vai mostrar pra gente aqui, ó, na tela. Um acidente registrado aqui terminou de forma fatal para uma mulher que vinha na garupa de um motociclista de transporte por aplicativo. Uma colisão com uma outra moto resultou na morte da mulher de forma imediata. Nossa equipe de reportagem veio até o conjunto Nova Metrópole, em Calcaia, mais precisamente na rua 321, porque foi deste endereço que Clara Maria Nascimento Marques, vítima de um acidente envolvendo duas motocicletas, no último dia 12 de novembro, na avenida Misterral, em Fortaleza, morava. Ela saiu exatamente deste endereço quando foi vítima deste acidente. Clara Maria era professora no município de São Gonçalo do Amarante, todos os dias ia para aquele município, só que no dia do acidente, ela estava em casa, ela não foi trabalhar porque havia pedido uma licença no trabalho para fazer uns exames em Fortaleza. Então, ela estava em casa junto com a família, acordou, fez atividades domésticas, ouviu louvores porque ela era evangélica, fez o almoço da família, e foi aí nesse momento que ela falou para o marido, que tem um comércio aqui neste mesmo endereço, que iria pedir um veículo por aplicativo para ir fazer esses exames numa clínica em Fortaleza. Foi aí quando ela começou a pedir esse veículo por aplicativo, esse transporte, o marido dela falou que inicialmente essa corrida que ela havia pedido tinha sido cancelada, ela fez um novo pedido e mais uma vez esse pedido, essa corrida por aplicativo foi cancelada, foi quando ela decidiu pedir também por aplicativo uma motocicleta, um moto Uber, para ir, para chegar a tempo no horário que havia marcado para fazer esses exames em Fortaleza. Foi aí que o marido dela disse que não passaram nem 20 minutos e ele recebeu a notícia do acidente e a morte da esposa. Não estavam aceitando, quando aceitava, cancelava, ela disse, e nós, ficou tarde, não vai dar mais tempo eu ir de carro, porque o trânsito, na hora dessa, eu não vou chegar no horário, vou pedir uma moto. Eu disse, claro, mas moto, uma hora desse, uma hora de pica, é muito perigoso andar no trânsito, mas eu tenho que ficar lá às 13 horas, vou pedir. E ela pediu a moto e em seguida a moto chegou e ela foi, em 15 minutos que ela tinha saído, 15 a 20 minutos, já soube a notícia que ela tinha falecido, sofrido um acidente na Misterral e que tinha vindo a óbito. A colisão entre as duas motocicletas ocorreu no cruzamento da rua Tomás Rodrigues com a avenida Misterral, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, e matou a mulher que estava na garupa desse transporte por aplicativo. Essa motocicleta foi atingida por outra moto que estava cruzando a avenida. Ela quebrou o pescoço e morreu no local. Testemunhas contaram que o sinal estava aberto para a Tomás Rodrigues, mas o motociclista de transporte por aplicativo teria avançado a preferencial na avenida Misterral, provocando o acidente. Infelizmente, como foi amplamente noticiado pela mídia, esse infortúnio aconteceu por culpa de terceiros. Claramente, através das mídias, a gente consegue perceber que existe pelo menos um culpado que cometeu um ilícito no trânsito, mas nós estamos aguardando o encerramento do inquérito para apurar realmente se a culpa foi apenas do motorista que não era do aplicativo ou se o motorista do aplicativo também tem culpa, porque se isso acontecer, a empresa do aplicativo também responde solidariamente pelos danos causados à pessoa que faz uso desse aplicativo. Então, nós estamos aguardando para tomar as medidas que são cabíveis no sentido de procurar essas pessoas e também acionar o poder judiciário no objetivo de conseguir uma reparação pelo dano que é irreparável, mas uma compensação mínima pelos danos que foram causados à família. Essa mulher é uma mulher que ela provia para o lar e que vai deixar sua ausência, que impacta emocionalmente essa família, afetivamente. Então, nós estamos aguardando isso para saber exatamente quem são os responsáveis e quais deles nós poderemos acionar. Nós desejamos que haja justiça, né? Perdoamos as pessoas por sermos cristãos e entender que devemos perdoar, mas também desejamos que haja justiça mediante isso. Foi um ato de irresponsabilidade que se for uma vida, uma vida muito querida, muito importante para nós. Também faço um apelo aqui às autoridades que estão cuidando do caso, que estão sobre o caso, para agirem com celeridade, responsabilidade, entender da importância que era aquela mulher que não teve culpa nenhuma, que estava indo na garupa de uma moto, né? E pedir que a justiça seja feita com a devida proporção do acontecido. Marichela Glaucia para o Cidade 190. Olha, não sei que mensagem que você consegue, que lição, né? Você consegue tirar dessa imagem, né? A gente sai de casa às vezes achando que está seguro, uma ação simples do dia a dia e de repente a vida dessa mulher foi retirada dessa maneira brutal, né? Então, como é que fica o familiar? Olha, olhando para aquilo, enterrou seu ente querido, esperando o quê? Justiça. Uma resposta das autoridades para esse acidente. Será que vão deixar a família na angústia o tempo todo? Qual seria, qual é a obrigação do Estado nesse momento? É dar o mínimo de conforto, é mostrar para a família. Não, nós estamos investigando, estamos trabalhando, inclusive já intimamos ali, né? A pessoa que fez aquela, a manobra. Enfim, as pessoas querem uma satisfação. É simplesmente isso. Você comparava com a questão da bala perdida, você está em qualquer lugar e de repente uma bala perdida vai e mata um ente querido, uma pessoa inocente que não tem nada a ver com o crime. É preciso que o Estado dê uma resposta para que essas pessoas não fiquem no sofrimento e criar cada vez mais nessa sociedade o sentimento de impunidade que só alimenta mais esse tipo de coisa. É preciso tomar uma providência urgente, dar uma satisfação para essa família que está desolada, completamente desolada com o que aconteceu. Você perdeu um parente, perdeu um ente querido. Dessa forma que vocês estão vendo aí, é simplesmente de lascar. Pronto, quer saber qual é a palavra que o cearense entende? É de lascar. Qualquer um. O inconformismo fica, o que as pessoas querem é justiça. Justiça. Espero que as autoridades que sempre estão assistindo aqui o Cidade 90, esse canhão de audiência que se espalha por todo o Estado, pelo menos deem uma satisfação para essa família. Como é que está a investigação, como é que a coisa está andando, né? Mostrem que estão trabalhando, né? Para punir os responsáveis por essa loucura aí. Realmente é de partir o coração. Contigo, Evaldo? Partiu o coração mesmo, viu, Márcio? Tendo em vista de que a gente fica imaginando que quando um parente da gente está doente, está no leito, né? Você já fica naquela expectativa dele retornar ou então, infelizmente, aconteceu pior e ele falecer. Mas quando a pessoa está bem e sai de casa para resolver algo e volta dentro de um caixão, meu amigo, como é que fica a situação dessa família? Pelo amor de Deus, né? E outra situação também é a questão da legislação de trânsito, que tem que ser mudada imediatamente. O que tem de gente matando aí no trânsito e famílias desamparadas, ficando desamparadas, sem nenhuma resposta, porque a legislação não favorece a um trabalho que poderia ser feito pela justiça, que é a questão da punição, que quando acontece um acidente por um erro de alguém, ainda vai. Agora, quando há a questão da imprudência, da imperícia, da negligência, mesmo que de forma culposa, a legislação não alcança esse tipo de pessoa, porque vai dizer-se aí que foi um crime no trânsito, um crime culposo, não teve a intenção de matar. Então, a família espera uma resposta e a gente espera também aqui que seja atendida aí, que acabe essa angústia da família por conta dessa tragédia que aconteceu com essa senhora, tá bom?